Mas como assim que não tem ninguém pra caminhar aqui comigo no trigo? Mas o que que é isso? Isso é uma barbaridade! Não pode acontecer um trem desse! Não é possível! Caminhando do pai passou pro trator, né? Porque senão ele me mata! Ai, ai, ai gente, Deus do céu! Eu ando muito preguiçosa, eu tenho que ir nas outras terras. Eu fico só aqui perto de casa. Sério, ando muito preguiçosa, falta de companhia!